Música E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje trago pra vocês a gameplay, também o download lá no blog e também na descrição do vídeo De mais um jogo feito com base na engine OpenBore OpenBore, pra quem não sabe, é uma engine gratuita que te dá a possibilidade de jogar ou até mesmo criar Um game no bom e velho estilo Beat'n'Up Ou como foi popularmente conhecido no Brasil Ou melhor, conhecido na minha rua como estilo Final Fight Na sua pode ter sido diferente, mas o nome do estilo é Beat'n'Up Bom, desta vez é um jogo muito aguardado, pelo menos por mim Ele fez bastante sucesso na sua versão anterior Saiu o Final Fight LNS 3.0 Um jogo que, muito, mas muito provavelmente, estará no Top 5 de OpenBore deste ano O jogo funciona no PC, no Android E também dizem que pode funcionar na RetroPie, na sua Raspberry Pi Mas eu não tenho como testar, beleza? Infelizmente eu estou sem a minha Raspberry Pi e não tenho como testar aqui Mas dizem que funciona na RetroPie e não no Recalbox Ok? Então é isso, aí na descrição do vídeo tem mais informações E agora sim, vamos lá, partiu o gameplay E como vocês podem ver aqui, né? Eu estou jogando no modo Arcade, que é um modo padrão do game E você tem 5 níveis de dificuldade Eu vou jogar, é claro, na dificuldade normal Só pra conhecer o game aqui E um outro detalhe muito importante É que eu estou com a versão com todos os personagens já desbloqueados E isso, é claro, graças aos criadores que gentilmente liberaram Essa versão aqui com os personagens desbloqueados Mas quando você fazer o download do game Não estará todos eles assim, viu? É realmente bastante personagens à disposição Tem da série Final Fight, é claro Tem da série Predador Tem da série Street Fighter Tem também os 4 principais personagens da série Capitão Comando Tem Cadillac Dinossauros Enfim, tem personagem pra ninguém botar defeito Mas vale destacar que esta versão é com todos eles desbloqueados Que gentilmente eles me passaram aqui Eu não posso compartilhar isso com vocês, beleza? Na descrição do vídeo, é claro Você encontra o site oficial pra fazer o download E lá vocês vão baixar a versão primária do game E aí depois que você zerar o jogo Aí sim você vai desbloqueando os personagens Convenhamos, é assim que deve ser Acredite, eu pretendo sim Zerar o game e desbloquear sozinho Mas pra fazer a gameplay e também explicar pra vocês Eu pedi aí e gentilmente fui atendido Pra conseguir essa versão completa com todos os personagens Ah Ruivão, mas eu quero também com todos os personagens Sim, é só você zerar o game Que vai desbloqueando não só cada um dos personagens Mas também vai desbloqueando outros modos Outras modalidades de jogo Que eu também falarei sobre isso ao longo da gameplay E como vocês viram aí Neste primeiro momento eu escolhi o Mustafa Do Cadillac Dinossauros Mas depois eu faço uma gameplay com outros personagens também Com certeza eu morrerei ao longo da gameplay E certamente escolherei outros personagens Beleza? Bora lá! Tchau! 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 E aí galera o que acharam do game? Eu sei que está no comecinho do vídeo e ainda tem muita gameplay pela frente Mas ó, eu posso garantir para vocês Que jogo fantástico! Tá muito bem feito, mas muito bem feito mesmo É sensacional o trabalho que os caras fizeram nesse game Eu lembro que quando saiu a versão 2.0 e eu postei aqui no canal Ela já fez um baita sucesso, exatamente porque está muito bacana Eu achei tudo muito bem padronizado Alguns personagens podem até não combinar com os personagens adversários Como por exemplo o Alex do Street Fighter 3 que também está disponível aqui como selecionado Eu achei que ele foge um pouquinho do padrão dos personagens em si Mas ó, Cadillac Dinossauros, Capitão Comando, Predador, alguns do Street Fighter também E é claro, do Final Fight, cara, combinam perfeitamente com o jogo A jogabilidade do game está sensacional, cada um dos personagens tem um especial Tudo responde muito bem, bem feito mesmo Não encontrei nenhum tipo de bug Talvez tenha aí, mas eu não vi nenhum Então é mais um ponto positivo E é claro, a dificuldade, você que escolhe no comecinho Se você escolher a versão mais fácil, não tem final Mas se você escolher a versão normal em diante Aí você vai encontrar o final do game, beleza? Mas ó, vai direto para o normal aí que dá para zerar Dá para curtir o game de boa Só vale ressaltar que se você jogar em modo co-op em até 4 pessoas As coisas tendem a ficar muito mais fáceis para você Porque olha, o jogo ao longo da campanha Ele não é muito fácil não Mas para o final do game fica bem complicado Mas dá para zerar, dá para curtir, dá para se divertir de boa Um outro detalhe importante é que quando você zera o game Você vai desbloqueando não só os personagens Como eu já falei para vocês Mas também você desbloqueia as modalidades de game Então tem várias modalidades aí E tem um modo de jogo que eu achei muito legal Que dá para você jogar as fases do Cadillacs e Dinossauros Tudo muito bem feito Tem um outro modo chamado Capcom All-Stars Que também oferece outras fases Então o jogo é gigantesco Só para vocês terem uma noção O arquivo do game tem mais de 700 Mega Pois é, é muito grande Porque tem muito conteúdo Para quem está acostumado com jogos de Open Board Sabe muito bem que os jogos geralmente tem Sei lá, 100, 200 Mega no máximo Esse aqui tem mais de 700 É muito conteúdo Mas com sinceridade, valeu a pena esperar Porque o jogo é muito bacana Eu gostei de verdade Eu vou deixar rolando um pouco mais a gameplay Ah, e é claro que eu quero deixar aqui Meu abraço para o Alcino Ele é um brasileiro E estava envolvido nesse projeto É um dos criadores É uma das pessoas que participam No desenvolvimento deste game Então fica meu abraço para ele O cara foi muito, mas muito gente boa mesmo Então é isso aí galera Vou deixar rolando a gameplay É claro que se eu esquecer de falar alguma coisa Aqui no vídeo Eu vou deixar na descrição do vídeo Mas de qualquer forma Obviamente acesse o site oficial do jogo Que está aí na descrição do vídeo Para ter todas as informações Tem tutorial de como jogar Tem a história de cada um dos personagens Tem vários conteúdos muito bacanas Que eu recomendo vocês lerem Especialmente quem gostou do game Para mim Já é um dos meus favoritos Jogos de Open Board deste ano Eu ainda não fiz o Top 5 Mas é bem provável Que esse esteja presente sim Beleza? Então é isso aí galera Fiquem aí com a gameplay Agora sim Por hoje é só Quem sabe aí eu ganho um like E ainda uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?